Aô, trembão, moçada! Nada melhor que começar mais um programa com os amigos, esses meninos que faz acontecer, abrindo as portas do saber e ensinando uma legião de novos violeiros. Estou aqui com o professor Vinícius Murimoto, ex-cabocco que já faz partido hoje da prosa, Wesley e também o professor Jonas. Maravilha! E a gente sempre está aqui em estado de graça, começando o programa no som da Boia Velha Viola. Chegou o fim, meninos! Aô, trembão, moçada! E aí, rapaziada, bom demais! Mas que prazer mais uma vez, Vinícius, estar com você aqui, também o Wesley e o Jonas. Prazer em mim. Nós tivemos a última oportunidade, nós tivemos junto, foi quando nós gravamos o programa 100% Caipira, já o ano passado ainda, né? Isso aí, passa rápido, né? Pô, passa muito rápido, já estamos chegando aqui na metade do ano de 2023. Eu não gosto nem de falar data, porque na verdade isso aqui é uma máquina de congelar o tempo, está aí na nossa frente, e esse programa fica pra eternidade. É a única coisa que a gente consegue segurar o tempo é quando a gente faz um registro como esse. Mas eu tenho sempre a grata alegria de anunciar esse trio e tudo aquilo que eles têm feito pela música, principalmente o Vinícius e toda a estrutura da escola, né, Vinícius? Eu quero que você fale mais sobre isso também, porque realmente, encaminhando milhares de jovens de todas as idades pra pegar a atuada da boa e velha estrutura da música e principalmente da viola, que ela é a nossa querida. Maravilha, o prazer é nosso de estar aqui mais uma vez, te reencontrar. A gente tem uma estrada longa aí já, né, de gravações, como você falou, está eternizado aí, se procurar, a gente acha muita coisa boa. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Maravilha. Wesley, e aí, como é que está a correria? Está firme? Opa! Bom demais? Feliz demais estar aqui mais uma vez. Rapaz, esses meninos aqui, é um trabalho danado pra conseguir agenda com eles, porque já tem turnê pra tudo quanto é a região, estão indo pra Naviraí daqui a um dia de novo, né? Final de semana que vem, estamos pra Naviraí. Naviraí. E olha, você que queira levar um grande show pra sua cidade, entre em contato, qual que é o telefone? Já vamos colocar o telefone em contato aqui. 44, né, que é aqui de Maringá, 98811-0545. Bando demais da conta. E o Jonas? O Jonas é aquele caboclo tipo mineiro. Você é mineiro, não, né? Eu não sou mineiro, não. Eu já falei demais dessa minha carreira. Ela é longa. E aquele caboclo que vai comendo pras beiradas e aí vai. Essa minha carreira já é de longa data, então eu já falei muito. Hoje em dia eu já tô mais... Então vamos ligar um monte de conversa, que o povo quer ver vocês já tocando. E hoje o formato tá diferente aqui, ó. Tem uma galera organizada aqui pra assistir a gente, né? Tem, tem, uma galera aqui. E ó, vocês podem aplaudir, viu? A hora que terminar aqui, não pode aplaudir, não tem problema não. Bora lá. Vamos nessa? Bora. Vamos cantar, vamos lá. Rô, trebo, segura! Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço e pousar devagarinho. Nas voltinhas dos seus braços, queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber. O lugar que você mora, também quero te escrever. Marcando pra qualquer hora, um encontro com você. Tu partiu e me deixou. Na mais negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. É um ditado muito certo. Quem ama nunca esquece, quem tem seu amor distante. Chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e me esparece. Se você tem outro amor, seja franca e me esparece. e mais competente com o que faz, né? Obrigado. Vinícius, como a gente estava falando nisso do programa, acompanhando principalmente a sua carreira, logo no começo, quando o Vinícius começou, nas primeiras atividades de aula, a gente vinha já com o programa, já estava no ar, e eu fico feliz de saber, de acompanhar o processo evolutivo que tudo isso aconteceu. E hoje você de aluno, passou a ser o intermediário do processo, e hoje é um dos grandes professores de música desse sul do Brasil, e lá de água dos companheiros aqui também, que eu não vou me cansar nunca de poder falar a respeito do processo. Então, realmente, isso é muito bacana, e nós ficamos felizes de estar mais uma vez com vocês aqui para poder trazer essa sonoridade toda e essa harmonia, né? E vocês cantando também, vocês conseguiram chegar em um timbo extraordinário, na qual é uma verdadeira melodia extraordinária para os nossos ouvidos, para a alegria de todos nós. Você é suspeito, Marcão, ficar falando. Não, eu sou suspeito, e o fato sou mesmo, né? Mas, realmente, é tudo isso. Mas é emocionante isso que você falou, até serve aí para todo mundo do Centro Musical Morimoto, saber que tudo é fruto do que a gente vai plantando, né? A gente, quando eu falei que a gente tem história, até fiquei feliz de você comentar. Eu nunca vim pronto, é um processo todo, né? Eu já vim como um aluno, já fui como um acompanhante ali, e hoje poder ter uma equipe trabalhando junto, a galera que se orgulha, e você ver o crescimento. Então, é uma coisa que deixa a gente muito feliz, e é sempre tentando melhorar mesmo, né? A gente nunca está pronto, a gente quer sempre ser melhor. Então, assim, quando você comenta isso, eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. E olha, tem mais um detalhe, você está achando que isso aqui, os meninos são talentosos, já nasceram com o dom. Nasce quem dom? O dom, o cara não sabe quantas horas está ralando para repetir, fazer, repetir, fazer, trabalhar, trabalhar, trabalhar. O dom se chama trabalho, repetição, até, de fato, você ter uma maestria. Para tentar, mesmo nervoso aqui, tentar não errar. E qualquer situação para você cozinhar, para você limpar uma casa, para você dirigir um carro, tudo isso é repetição, repetição, e você corrigindo as falhas dos erros. Tá bom? E aqui, aqui, aqui. Faz uma música? Oh, mas lógico, rapaz, o pessoal está pedindo música. Vamos sair mais uma. Resolviu o quê? Bora. Bora. Puxa aí na linha. Já derrubamos o mar, terminou a derrubada, agora preste atenção, meus amigos e camarada, não posso levar vocês pra minha nova empreitada, vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada. A minha nova empreitada não tem mate nem espinho, ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho, preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho, preciso de muitas balas e um coach cavalinho. Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo, mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo. A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo, é por isso que não quero nenhum de vocês comigo. Eu vou roubar uma moça e um linho de serpente, ela quer casar comigo, a família não consente, já me mandaram um recado, tão armado até os dentes, vai chover balas no mundo, se nós topar frente a frente. Adeus, adeus, preto, velho, Zé Maria e Serafim, adeus, adeus, Paraíba, Mineira e seu Joaquim, se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim, mas se tudo der certinho, a menina tem que vir. Arroa, trembão! Vou sair pro nosso intervalo e volto já. Tá, beleza? Três, dois, um. Já estamos de volta, moçada. Vamos de mais na conta, que esses meninos aqui fazendo tremer o chão, hoje aqui em Maringá, nesse belo, é uma exposição extraordinária aqui, da imprensa, né? Falando sobre a imprensa, aqui no pavilhão professor Wilson de Mato Silva. É, moçada, bom de mais na conta. E quero aproveitar e mandar um grande abraço a toda a direção da Fundação Unicesumar, que nos proporciona mais esta oportunidade de poder estar levando, mostrando os talentos de Maringá, da região. Inclusive, temos aí visitantes da cidade de Cambé, também tá aqui chegando o João Vitor, o João Vitor e o Samuel. Aí, os meninos, bom. Quero mandar um abraço pro Joãozinho, o Joãozinho Barroso. Ei, João, abraço pra você. Com certeza, logo, logo, vem pra cá e vem aqui conhecer esses meninos aqui da Porimoto, né? Quero poder fazer um som com ele, hein? Claro, o Joãozinho. Aí, rapaz, o Joãozinho, o Joãozinho tocou muito tempo compondo a estrutura da Elisita Barroso e com a Adriana Farias também, tá sempre por aqui. É um grande cara. João, um beijão no seu coração, meu querido. Vocês sabem que você já faz parte da estrutura do programa Rancho da Prosa e hoje com o João Vitor e Samuel chegando daqui a pouquinho pra cá também. vem com a família toda, né? Ele tá aqui com a... O Jaime é o pai, né? O Jaime, a Amanda e também o Antônio. É bom. É bom quando a família tá junto, não é isso? Com certeza. O pai também tá aqui hoje. Como é que você não tá com a família? O pai tá aí, o Paulo. Paulo. Esse é o Paulo. Violeiro dos bão, tá ali, ó. Violeiro dos bão. Isso aí, a coisa acontece. E aqui também a gente trabalha em família. Tá aqui com o Paulo Henrique, a Ana Paula. Toda a estrutura que mantém a gente conseguindo caminhar. Se não, já viu, né? Eu falo pra você, o cachê, meu filho, é bom se vocês trabalham. Se não, não tem. Bora lá. Vamos fazer um cururu aqui. Uh, bom demais. O bom das modas é que sempre tem uma mensagem, né? Então, cada um, se a carapuça servir, né? Com certeza. Vamos fazer aqui o relógio quebrado. E acaba sempre servir, né? Sempre serve. Serve um monte pra nós mesmo, né? Bom. Vamos fazer. Vou contar de uma passagem Na vida de dois irmãos Que viviam discutindo A respeito à religião José, que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Durvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa piada Se você não acredita Não lhe obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro E minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou Fique com este relógio Lembrança do nosso amor E nunca mais se encontraram E os anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o turvalino Acordou meio assustado Acordou meio assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassado Com todos embadaladas Seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que aconteceu No outro dia cedinho O telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo esremeceu Dizia que a meia-noite Seu irmão José morreu É isso, Beneta Foi bom, Gilmar da Conta Obrigado É, mas você sabe que Você sabe que essas histórias Hoje as pessoas pouco falam sobre isso Mas são coisas interessantes É pra entender Que nós não estamos sozinhos E as dimensões na qual a gente convive Muitas vezes você, através do seu sonho Você acaba tendo muitas informações a esse respeito Acredito quem quiser Mas nós somos aqui Seres espirituais Numa experiência humana E não o contrário E de passagem, né Nesse grande exílio Chamado o plano da matéria da terra É um aninho Cuidar com esses trem E com certeza tem um detalhe, né Ocupamos a terceira dimensão Mas vivemos na quarta Onde lá é tudo atemporal Então vamos aproveitar Pra cortar o lixo do passado Aquelas porcarias que você tá arrastando Que não serve pra porcaria nenhuma E viva o presente O dia de hoje Esse grande momento Porque hoje de fato vai fazer a diferença Você quer ressignificar a sua vida? Viva o do agora Amanhã não se preocupa Que se você trabalhar bem hoje Ele vai ser uma beleza Entendeu? Então tem só isso E não se preocupe com o resto Que voltar pra casa da precisão Tá bom? Bora lá As duas valinhas já estão acreditando agora Então, bora aí Isso aí é pra pegar Mas se solta um gancho aqui E não arruma uma moto Bora vai Bora aí Vamos continuar então Dando as indiretas Mas as indiretas servem pra nós Primeiro serviu pra gente Agora a gente manda pros outros Bora também Esse negócio aí De quem fica rotulando os outros Só vendo aí pela cara Achando as coisas A gente faz Inquilina de violeiro Essa moda é boa também Um rapaz com sua viola Vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E trajes de labrador Em um prédio de São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor Ai, ai A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mendigo conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só transo com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Você é um rapaz tão pobre Não namora o pé rapado O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Ando com essa viola pra cumprir a minha sina Ando com essa viola pra cumprir a minha sina Onde mora não é seu De caipira ou de roceiro Este chapéu representa o troféu dos boiadeiros Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vim receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta orgulho de ser Inquilina de violeiro Ai, ai Adeus, menino Que linda de violeiro Isso também Isso também tem história Eu sempre falo que o que mais O poderoso não é o que mais tem É o que menos precisa E muitas vezes é isso Às vezes subestimar pela aparência É complicado E olha o que tem de gente equivocada Não é brincadeira não, hein Bão demais da cota Porque você sabe que Quando você não tem necessidade Da autoafirmação Você não liga nem pra mais nada Nem pra nada Nem pro carro Nem pra roupa Nem nada Você sabe que você manda mesmo Então não se preocupe Geralmente quem tá naquela De querer mostrar A situação Porque não é nada E ainda precisa Tá fazendo aquela E às vezes andam com o carrão Não, bom Mas olha o tamanho do carne É um travesseiro aqui é trem Deus o livre Bom demais Sem próximo intervalo Eu volto já Ah, trem, bom demais Tomamos um cafezinho Já tamo no pé do oito Porque você quer ouvir Esses meninos Fazendo essa viola chorar E aqui não tem conversa não, meu filho O negócio é bom demais Isso, mas O repertório Quando vocês vão também pra estrada Tem uma orquestra E aí os grupos é formado De acordo com as circunstâncias Isso aí De acordo com as circunstâncias Tem evento Que a gente vai Nós três só No máximo um gaiteiro E tem que nem assim Amanhã a gente toca Vai ter quase 50 Amanhã tem palco cultural Tem, palco cultural Em rede social Que daí eu sempre posto as coisas Tem tudo ali Aí tem lá os orçamentos Você precisar Ó, eu quero 30 Vai 30 Quer 3 Vai 3 Não tem nada não Aqui O dia que você pedir Sai, véi E ó, o repertório é grande, hein Falar pro senhor Eu tenho 15 dias aqui E não dá conta de contar tudo não Marcão, outra coisa Que a gente gosta do seu programa É que você deixa a gente Cantar as modas inteiras Tudo Coisa boa Ué, mas se for pra ficar Pra metade não adianta, né Às vezes é gente que atrapalha E que fala muito aqui Porque é bom É bom demais Vamos fazer mais uma aqui Vou fazer uma toada agora Chama Obras de Poeta Essa música é linda demais Essa que vai pro pessoal Os amigos do Jaspion aí Pode ser? Bom demais, menino Os passarinhos Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temou o praimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-te-vim A tarde na capoeira Canta triste a juriti Quando ouço um disparo De espingarda De espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Está morrendo um chororó Deixa a viúva Deixa a viúva um carinho Canta alegre o bem-te-vim No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores Num moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais Voltar Voltar Aqui não, Ruto Os meninos fazem chover, rapaz Até sem a viola Ficou bonito demais Estamos tremendo aqui Bom demais da conta, hein? Chico Vocês estão ficando melhor Que comendo, hein? Dá pro gato Eu fecho o oi Que eu vou não ver Só que depois a gente não assiste Quero aproveitar Para dar um grande abraço Um abraço a Caxias do Sul Kleber Casagrande Um grande abraço a você A Duda E todo o Matheus E todos vocês que nos acompanham Por aí também, tá? Muito obrigado pelo carinho De audiência Também Cipó na Bahia Nos acompanhando a Caxias do Sul Muito obrigado, meu querido Por essa tremenda audiência A gente fica feliz E saber que não perde E não perde uma transmissão E tá sempre conosco aí Muito obrigado Também o nosso querido Jefferson Bernardes Lá em Catuete Departamento Canandidiu Um grande abraço Ao Dom Celito Cobaltini Inclusive teve Uma grande feira agropecuária Aí em Paloma É bom demais Catuete Qual a gente já fizeram Algum show pra lá, não? Lá no Paraguai? Não, estão precisando de alguém Estão precisando de alguém aí Jefferson, abraço aí Catuete, Paloma Levar esses meninos pra lá Porque realmente faz a diferença E diga-se em passagem Uma festa extraordinária Aconteceu agora Há pouco tempo atrás aí Geralmente é o Moarama Canandidiu Depois Londrina Depois Maringá Mas é bacana Gente, muito obrigado Pelo carinho de vocês E olha Entra aí nas nossas redes sociais Compartilha esse vídeo Manda pra todos os amigos As redes sociais de vocês também Vinícius Morimoto Wesley Santos Jonas Toledo Bom também E aí E vai no Rancho da Próxima Se não encontrar eles Acha a gente Que eles localizam Onde eles estão Tá bom? Que não vão ver agora Fazer mais um pagodão Bora Chega o Bobo Música Música Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa e o meu cavalo ensinado E o fazendeiro modelo, só me chama de quadrado Namorando a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfilo corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão Quem dos hoje chegar primeiro vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas Granfilo entrou no carro, pulei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora, bem por baixo Nas costelas Eu entrei pelo atalho, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o granfilo chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não descubro Mas aqui no meu sertão, meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza, quem criou este produto Esta vitória foi minha e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços deste matuto Outra irmão Ó, e daqui a pouquinho, João, Vítor e Samuel Também fazendo umas modas de viola das mió E nós vamos chamar quem daqui a pouquinho pra vir conosco aqui? Daqui a pouco a gente vai provar nosso serviço Que a gente vai chamar uns cabra pra tocar aí Quem é que vem? Vem aí o Luiz, o Simprão, junto com o do Formajo Mas antes vai vir o Léo, o Léo Viola, é o Chulinho E depois a gente vai ter também o Vinícius Timirri Vai ter três participações aí Então nós vamos sair pro nosso intervalo ouvindo mais uma E já já você vai acompanhar mais essa meninada E daqui a pouco o João Vítor e o Samuel também Eles que vêm lá da cidade de Cambé Fazer um grande violado pra nós aí Bora lá? Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginal É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Bom, os meninos, você viu aqui, agora trocou de violeiro Agora, aqui o seguinte, vamos ver a prova de fogo Você viu que esses meninos aqui fazendo a diferença E muita gente já saindo top de linha No que diz respeito a tocar viola E aqui agora o Léo Viola E aí Léo, tudo bem? O próprio, o próprio Colocaram você aqui agora no meio dos professores aqui E aí você vai ter que mostrar a responsabilidade Pra ver o que acontece Exatamente Como é que é acompanhar esse grande legado E tocar viola e também Você já está na carreira também, já fazendo show por aí, não? Ou ainda está naquela pegada da orquestra E fica junto com os mestres? De vez em quando a gente faz uma brincadeira Um bar aqui, outro, mas só brincando mesmo Mas seguindo o Vinicius, esse povo aqui Desde muito tempo, desde pequenininho O Vinicius foi o primeiro professor basicamente Então me conheceu bem menor Agora estou fazendo aula com o Jonas Então já conheço já esses dois extremos aqui Agora ele faz bagunça lá na minha sala Você viu aí? Não, mas o Vinicius foi esperto Largou ele pra mim Largou? Rapaz Aguentei muito tempo, filho Não, 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 vai danado Tá desde 2000 Ô Vinicius, eu acho que depois nós vamos ter também aqui Quem é os outros? As próximas vistas vão ser o Du Formajo E o Luiz Simprão Luiz Simprão também Tá indo bem esse menino? Tá, bom demais Tá, então ajeitado Vamos lá acabar o ponto de conversa E eu vou ver vocês tocando agora Então vamos ouvir Vocês que mandam O que que vai ser? Trata da vida, hoje vamos relembrar o nosso querido Um clássico, né? Bora então Olha essa viola aí E aí Bora é bom Bora lá Essa longa estrada da vida Eu sempre não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo se percou na estrada E o cansaço me dominou Minhas vidas se estureceram E o final dessa vida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser campeão Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo se percou na estrada E o cansaço me dominou Minhas vidas se estureceram E o final dessa vida chegou E aí E aí E aí E aí Colocaram Ele logo Aqui no meio Sem nenhuma pressão E é para não escapar aqui Para não ter problema Para não correr Marcos Marcos Aqui é mais um Que Parabéns para os pais Até porque Investe em cultura Tudo É assustador Porque eu conheci ele Pequenininho mesmo Eu tinha que negociar Ele ia lá Aí fazia aula Daí tinha hora que queria brincar E jogava Joga dez minutos Toca dez minutos E negociava E foi levando Mas talento desde pequeno E o negócio vem E agora E agora está assim Ele chega na sala Eu tenho teclado Para aula de canto Tem o ukulele Tem o contrabaixo Ele rouba o cavaquinho do Vinicius Meio hiperativo Cara ele não para Toca uma música no instrumento Vai para o outro Toca outra no outro Lembrei daquela tal música Vamos pegar aquela outra E a segunda voz daquela música ali Você já passou o solo dessa música? Rapaz do céu Temos muitas revelações aqui Para pensar em casa Nós estamos fazendo esse comentário Porque isso é a vida real É isso mesmo É um trabalho São os professores Hoje estão vendo o fruto aqui Como a gente está acompanhando também Tantos outros talentos Daqui a pouco o João Vitor Samuel Família incentivando A família está aqui junto Então é muito prazeroso Poder mostrar isso E com certeza Eu queria que você falasse Dessa experiência Do que quando a gente fala assim Quando o incentivo à cultura Muda de fato o pensamento E reconstrói qualquer cidadão Forma um cidadão Se for o carro Reconstrói ou forma Porque as vezes Fala educação, educação, educação Mas nem todo mundo Que está no mundo da criminalidade É analfabeto ou é doutor Mas todos que estiveram no descaminho A partir do momento que aprenderam Quando ele tem uma vocação Através da música Da arte De alguma maneira Ele muda e ressignifica Sua vida por completo Porque os seus valores Passam a ser de fato Verdadeiros valores Não são essa inversão Aonde se sai atrás De uma tomada de poder Sem consequência Aqui não É a proximidade com Deus Com a natureza Com esse grande universo E você sente a presença dessa energia Quando você vai delirar um instrumento Você vai colocar a sua voz E interpretar a melodia De tantas letras maravilhosas Que a gente acompanha por aí Vamos ver mais um? Bora lá! Começou bem! Joguei a tarrafa na água Veja um só que eu preguei Foi grande a minha surpresa Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha Do fundo da crecheirei Sete dias de romance Com a sereia riu com a cê Seus carinhos e seus agrados Eu confesso que gostei Eu confesso que gostei Vejo você igual dela Ainda eu não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio Pra onde fui eu não sei Eu fiquei ali parado Sem saber o que falar Quis até pular na água Quis até pular na água Trazei a tortura O rio era muito fundo Eu não sabia nadar Tomei pinga na garrafa Tomei pinga na garrafa Preparei minha tarrafa Pra de novo a remissão Joguei de novo a garrafa Numa grande arminha Só pra ver se a sereia Novamente eu chegaria Quando puxei a tarrafa Que suco as pernas tremia Aumentou a minha mágoa Peguei pôr no meio da água Peguei pôr no meio da água Creve em cruz Ave Maria Pois é, meus amigos Infelizmente tudo que é bom Dura pouco, né? Terminando mais um programa Mas a gente sempre agradecendo Essa grande audiência E realmente fazendo a diferença Nós estivemos aqui Com o Vinícius Murimoto Também o Wesley e o Jonas Fazendo a diferença Esse grande programa E de quebra Você acompanhou também O Léo Viola É um programão que Aconteceu aqui E realmente a coisa Fica a cada dia melhor Tá bom? Vou sair Estou indo embora Pedindo a benção de Deus Para que você tenha Uma semana extraordinária Mas fique ligado Porque no próximo programa Nós vamos continuar Por aqui Com essa toada de Viola Bão demais da conta E você vai acompanhar De novo muito mais talento Aqui no Rush da Prosa Tá bom? Um beijo no seu coração E até a próxima oportunidade Se assim O nosso Pai Celestial Nos permitir